Oi, gente! Hoje resolvi trazer pra vocês nosso álbum de casamento. Hoje eu vou mostrar nosso álbum do nosso casamento pra vocês. Sei que estamos devendo ainda o vídeo do nosso casamento, mas vamos postar sim. Estamos só aguardando aí um momentozinho pra trazer pra vocês conferirem como foi o nosso casamento. E confere agora o nosso álbum. Olha só, esse é nosso álbum de casamento. Posso se dizer que foi mais uma das nossas conquistas. Da minha mais, né? Porque vocês sabem que mulher gosta de tudo bem, né? Aí, nosso casamento já foi uma conquista, porque foi coisa que a gente trabalhou muito pra conseguir fazer na época. E pra quem me conhece sabe, né? Eu sou filha única. Meu pai nos deixou, né? Quando eu era pequena, aí minha mãe me criou sozinha. Aí, trabalhei muito pra conseguir aí dar uma força lá pra fazer nosso casamento, porque minha mãe não tinha condição da gente fazer o casamento. Aí, consegui fazer o álbum, ainda falta muita coisa, assim, que eu queria revelar pra colocar nele, mas ficou perfeito. Mas, se Deus quiser, eu ainda quero revelar muito mais fotos que tem aqui, que ainda não está no álbum. Aí, vou mostrar pra vocês. Ele é assim, ó, essa é a malinha dele. E aqui tem também essa foto, preto e branco. Aí, deixa eu abrir aqui pra vocês verem. De início, aqui no álbum, tem a igreja que a gente casou, que foi a igreja daqui. Aqui foi o altar. Aí, tem aqui a Alain e a Alessandra, nosso lance matrimonial, dia 28 de 1 de 2017, foi o ano que a gente casou. Aí, ó, tem a Alain com a mãe dele. Ó. Aqui, os padrinhos. Aqui, eu com a minha mãe, que eu entrei com ela. As daminhas, essa é a sobrinha de Alain. Olha. Eu com a minha mãe. Entrei aqui junto com ela. Nós aqui também. Eu amo essa foto, amo essa foto. O momento da... Das alianças. Aqui, os pais dos noivos. No caso, só eu e minha mãe. E aqui, os pais de Alain. Então, de Luda, Matilde. Aqui, nós com os padrinhos. Aqui, nós com os padrinhos. Vamos lá. Vamos lá. Aqui é todos os irmãos de Alain. Olha só, aqui é todos os irmãos de Alain. Os homens. Aqui era o pessoal que estava na festa. Aqui foi o momento que a gente foi chamado no palco. Tivemos que dançar. E fim. Esse é nosso álbum. E tem muita foto ainda guardada que eu queria fazer. Um novo álbum com as fotos que não tem aqui, né? Porque na época foi o que deu pra gente fazer. Então, eu tive que colocar poucas fotos nele. Mas eu ainda tenho vontade de fazer um novo álbum com todas as fotos que eu tenho guardadas ainda. Aí, eu ainda tenho essa vontade de fazer. E é isso, gente. Só mostrei aí pra vocês conferirem um pouquinho. Só pra não ficar devendo tanto a vocês. Porque a gente prometeu postar o vídeo do nosso casamento e vamos ainda. E esse foi só um spoilerzinho do nosso álbum de casamento. E em breve vocês vão conferir o vídeo sim. Espero que vocês tenham gostado. Esse é um pouquinho aí do nosso casamento, né? Pra vocês conhecerem ainda mais um pouquinho a nossa história. Um pouquinho de nós. E até o próximo vídeo. Um beijão!